Muito obrigado a todos por partilharem comigo este curto momento da nossa existência, mas para mim um momento de inexistível alegria. Muito obrigado. Uma boa viagem para todos. E como dizia o saudoso Raul Salnado, façam o favor de ser felizes. Muito obrigado. Viva a psicologia! Viva a psicologia! Viva a psicologia! Viva a psicologia! Obrigado.